A Bucano Brússia não é o Muzano, eu nem é Cuxicha. Olha o que vai ser a Bucano e o Muzano, é a Bucano. Eu não quero ir para você. Não é isso, mano. Não é o Muzano de Mungu de Zane? A Bucano de Mungu de Zane. A Bucano de Zane. Uns anos atrás, eu não quero que você. Mas eu não sou o Muzano. Mas com o Zane aqui tem que pintar a Bucano e a Ressumi. Ah, eu não vou mais, eu não vou mais. Eu não vou mais, eu não vou mais. Tata Brússia! Tata Brússia. Eu sou a Muzano de Junga e Beto. Não é o que você gostou. Então ela está no meu coração. Eu não vou conosco. Vocês não me referem. Isso é meio que não. Vocês não estão a fazer. Vocês não gostam de comer nada. Vocês não gostam. Eles vão cuidar. Eu não quero conseguir. Eles vão cuidar. Vocês não porquê? Os dois não me sentem. Eu quero que eu fique em um bêbado. Eu não posso te dar cuidado antes disso? Como é que você está fazendo? Quem tem um bêbado de novo? Não, é que você está fazendo isso. Essa é a gente que está fazendo isso. Ela está fazendo isso mesmo. Isso é o tempo. Eu não posso fazer isso mesmo? Isso é o tempo que você está fazendo? Não, eu não posso. Você está fazendo isso? Esse é o tempo que você fica fazendo isso? Não, não, não. Não, não. Eu só quero ir embora. Vamos lá, isso chega pegou... Parce que se des Soziales e entre as suas mãos Vamos lá... Nós vamos lá... Eu não vou nós... Todos os livros estão na oficina Vamos lá... Bruno, você é claro que o ingent're serviço do contexto? Ah, mas amores. Não 시청as. Deu-te? Você Ballou o estado? Você vai ver. Só o risco rivers. Ele vai ter umensible fator no tempo e dizer Eu não marido, porque o espírito está no mesmo. Você quer o espírito? Esp silentão. voiram esse tipo? Não sei o que isso se��works. Você vende pra onde? Tata, Bruno. Vocêporra dresses. Me não me achou mais. Depois a gente teve a medo mesmo. Mostragem. Então não. Vou parar ele. Eu tenho tempo... Mais um passo. Tchau, tchau.